Bom, bom dia a todos. O COE já havia deliberado, lá em agosto, que para o retorno às aulas, para que o retorno pudesse acontecer com mais segurança, seria necessário o alcance de dois indicadores. Redução de mortes e redução da taxa de ocupação de leitos de UTI. Ontem, em reunião do COE, nós avaliamos esses indicadores e verificamos que nós alcançamos o que foi pactuado. Diante disso, o COE, ele deliberou que há possibilidade de retorno às aulas. E que esse retorno deve acontecer com o seguimento de todos os protocolos, de acordo com cada instituição de ensino. Ou seja, nós deliberamos a possibilidade de retorno às aulas. Como essas aulas vão voltar, quando elas voltarão, ainda precisam de dois passos importantes. Primeiro, de uma decisão, então o COE delibera, mas a decisão é dada pelo secretário e também pelo governador. Em segundo, depois dessa decisão homologada, é necessário que as escolas avaliem as condições que ela tem. Porque caso ela não consiga cumprir todos os requisitos necessários, ela deverá continuar com o ensino remoto, exclusivamente remoto. Duas coisas precisam ficar claras. Os pais não são obrigados, e isso foi deliberado pelo COE, junto com as instituições de ensino, os pais não são obrigados a levar os seus filhos para a escola. Serão ofertados dois formatos. O formato de educação remota e educação presencial. Aquele pai que não se sentir seguro para levar o seu filho, nós discutimos muito e deliberamos que ele poderá continuar tendo aula remota. Flúvia, quais são as regras, então, que as escolas vão ter que cumprir assim que essa volta for autorizada? E quem é que vai fiscalizar isso? Bom, vamos lá. As regras, são muitas regras. Nós construímos em conjunto com todas as entidades ligadas à educação, as escolas particulares, as escolas públicas e também professores. Foi um mês para conseguir fechar o protocolo. O protocolo tem mais de 60 páginas. Por que ele é tão grande e tão extenso? Ele traz detalhadamente para cada área da escola como é que deve funcionar a partir do momento que os alunos retornarem a esses espaços. Então, tem um protocolo específico para o refeitório, para a cantina, para a sala de aula, para o banheiro, para o corredor. Então, para cada área dessa, a gente tem um detalhamento de como a escola deve proceder e também como os alunos e os trabalhadores deverão proceder. E outro ponto muito importante. Nesse protocolo consta um fluxo de informação para que a gente consiga ter informação rápida caso aconteça um caso na escola. A escola, então, tem que ter uma comunicação muito fina, uma comunicação muito próxima dos pais. E a escola também tem que ter uma comunicação muito próxima com a Secretaria de Saúde, com as vigilâncias epidemiológicas. Porque existe um fluxo. Para caso aconteça um caso suspeito ou confirmado, a gente tem que ter uma intervenção rápida. Essa decisão vale tanto para escolas particulares quanto para as escolas públicas? Isso vale para as duas. Mas tanto pública quanto particular, essas escolas, elas deverão primeiro avaliar as condições, todas as condições, para depois marcar esse retorno.